A primeira gerência regional de educação, através da coordenação de ensino e aprendizagem organizou no auditório da escola normal o primeiro encontro de coordenadores pedagógicos da rede pública estadual de ensino e a contou com a participação dos 11 municípios juridicionados A gente convocou esses coordenadores a vir até aqui para a gente repassar as funções as atribuições de cada um para que eles desempenhem bem as suas funções nas suas escolas Entre outras atribuições, esses coordenadores deverão enviar mensalmente relatórios descrevendo as atividades realizadas e não realizadas no período letivo Nós temos muitos coordenadores que estão assumindo este ano e eles mesmo por já ter passado por uma faculdade por ter feito pedagogia, que a gente consegue ver muitos desses teóricos e dessas funções do coordenador eles sentem necessidade de ter um direcionamento e nós tivemos a preocupação, o cuidado de estarmos compartilhando com eles hoje muitas dessas atribuições nós temos um documento que veio, um contrato que eles assinaram, onde rege as atribuições do coordenador pedagógico e diário nas escolas Segundo os professores, o evento oportuniza uma significativa troca de conhecimento A educação ela está acima de qualquer ideologia política, então o grupo que forma que está à frente da educação, o corpo docente, a gestão, coordenação, tem que formar um grupo homogêneo que possa se sentir bem quando se reúne, então um evento desse aqui onde reúne todos os municípios tem uma grande importância porque há uma troca de experiência e a gente pode enriquecer levando experiências novas para o nosso município e dar, trazer de lado do nosso município experiências que podem ser levadas para outras escolas de outros municípios Mas nem sempre a articulação entre teoria e prática é possível o que se caracteriza como uma das maiores dificuldades A gente tem umas ideias novas para com eles e eles não colocam em prática Há muitos problemas em relação a isso, uma relação bem assim de integração Porém, não duvidam da importância que o evento tem para o bom desempenho do processo ensino-aprendizagem Isso vem a nos propor o que? Que nós precisamos realmente procurar a GRE, estar em contato com eles enfatizando o que realmente necessitamos para que possamos estar colocando dentro de um nível assim que seja esclarecido para esses professores e satisfatório realmente Tchau